A invasão da Ucrânia pela Rússia chega ao seu sétimo dia. No horizonte, a gente começa a ver uma tentativa de negociação entre os dois países. O resultado do primeiro encontro entre os representantes não foi muito animador, mas hoje haverá uma nova rodada de negociações. Vamos ver o que dá. Do meu ponto de vista, parece que a Rússia não estava disposta a ceder. Ela quer apenas ganhar tempo para mostrar que suas forças são capazes de fragilizar ainda mais a Ucrânia, que tenta heroicamente reagir aos ataques. Quanto mais fragilizado, menos exigente será o país numa negociação que busca cessar fogo. Na realidade, há muita especulação por parte da imprensa e dos governos que dizem apoiar a Ucrânia. Muito discurso e pouca ação. Nós vimos logo no início dessa invasão que os países da OTAN falaram. Estavam apoiando a Ucrânia e promovendo até então sanções econômicas contra a Rússia. No primeiro momento, as sanções não fizeram muitos estragos, mas quando foram intensificadas, Putin já ameaçou o Ocidente com seu arsenal nuclear. E o Putin se intimidou. A Rússia avançou e todos perceberam que a Ucrânia tinha sido abandonada por seus supostos aliados. Não fosse a obstinação irresistir do presidente comediante, botulado de incompetente e incapaz por grande parte da mídia e do grupo de países da OTAN, a Ucrânia já estaria nas mãos dos russos. Mas foi esse presidente, considerado incapaz por muita gente, que virou o jogo e tornou público o abandono que sofreu por parte dos países da OTAN e da própria União Europeia, na qual ele quer ingressar agora. E isso pegou tão mal para o mundo ocidental que esses países se sentiram obrigados a enviar armamento militar, recursos para o governo da Ucrânia. A OTAN não entrou em território ucraniano, mas por meio dos seus vizinhos pretendem começar a abastecer o país, ainda que timidamente, com aquilo que ele precisa muito para se defender. Putin tem ocultado as suas intenções, mas teve uma surpresa com a resistência da Ucrânia, com esse apoio que agora ela recebe do mundo inteiro, e também com a intensificação das sanções econômicas. A guerra agora é deixar todos na dúvida, nenhum dos lados vai revelar o verdadeiro propósito dos seus atos. Fica difícil para qualquer um dos lados, independente da desproporção dos exércitos, preparar um ataque e uma defesa eficaz sem saber, na realidade, o que o outro lado pretende realmente. O desafio dos dois presidentes envolvidos no conflito agora é controlar a língua para tirar o melhor proveito da situação. Nessa guerra não tem santos nem demônios, e tem falhas dos dois lados. Os russos se assustaram com o avanço da OTAN após a queda da União Soviética sobre os países da antiga cortina de ferro, e alertaram o Ocidente que a Ucrânia não deveria fazer parte dos planos da OTAN por questões de defesa do seu território. Esse alerta foi ignorado pelo Ocidente, que com uma negociação competente teria evitado esse banho de sangue que a gente está testemunhando hoje. O ex-presidente Donald Trump e alguns especialistas dizem que o Putin, quando percebeu a fragilidade do presidente americano Joe Biden no episódio da retirada das tropas americanas lá do Afeganistão, deixando para trás bilhões de dólares em armamentos e equipamentos, sentiram que era hora de iniciar o conflito com a Ucrânia, antes de sua possível adesão à OTAN, o que traria para uma de suas principais estratégicas fronteiras a possibilidade de instalação de uma base militar do Ocidente na porta do seu território. Putin nunca revelou seus planos, tanto que dizia que estava fazendo exercícios militares em seu território e sinalizou com a aparente retirada das tropas da fronteira com a Ucrânia. E isso deu a ele uma vantagem inicial. Agora, isso tudo nos leva a fazer uma reflexão sobre a natureza humana. Veja que as pessoas, em sua maioria, adoram dizer o que sentem e não perdem a oportunidade de emitir opiniões, de revelar os seus planos, de revelar as suas intenções, quando, na realidade, deveriam ficar caladas. Deveriam falar menos e observar mais. São vários os motivos que levam as pessoas a fazerem isso. E eu vou destacar aqui três que eu considero os principais. O primeiro deles tem relação com a transparência. É muito natural que as pessoas falem dos seus próprios sentimentos e dos seus planos para o futuro. Só que as pessoas transparentes assim têm uma dificuldade de controlar o que falam e acabam falando demais. E falam coisas que não deveriam ser ditas. O segundo motivo está ligado à franqueza. Muitas pessoas acreditam que, sendo honestas e francas, vão conquistar o coração dos outros quando mostram a sua boa índole. Só que, na vida real e, sobretudo, na política, elas estão completamente imudidas. Tem gente que acha a honestidade na política e na guerra uma faca sem fio, que corta, mas não sangra. E dizem isso por uma razão. É que a honestidade de uma pessoa, quando é transparente, acaba ofendendo alguém. E, por isso, é muito mais prudente pensar muito no que vai ser dito e acabar dizendo que as pessoas querem ouvir em vez de revelar a sua verdade nua e crua, que representa aquilo que você sente, o que você pensa. O terceiro ponto é a previsibilidade. Quando o sujeito demonstra que é totalmente franco, ele se torna previsível. E, na arte da política e da guerra, ele deixa de inspirar respeito e temor. É para nós, hein? Quem não desperta esses sentimentos dificilmente vai conquistar ou acumular poder. Você já reparou que quem é obcecado por poder põe logo a honestidade de lado. E tem outra coisa, né? Pessoas assim costumam dissimular as suas intenções. Veja que o nosso primeiro instinto é sempre confiar nas aparências. Se a gente começa a achar que tem sempre alguma coisa por trás das aparências, a gente vai ficar exausto e também paranoico. Ou paranoicos, né? É por isso que o nosso primeiro instinto é sempre confiar nas aparências. E veja que aparência vira realidade quando alguém acena para você com alguma coisa que você deseja, um objetivo que aparentemente você quer alcançar. O sujeito que age assim, ele planta a sua isca e acaba desviando a sua atenção. Eu li uma vez que, quando você quer lançar uma pista falsa, você deixa transparecer que apoia uma ideia, uma causa, que na realidade contraria tudo aquilo que você sente. só que as pessoas vão pensar que realmente você mudou de ideia, porque você acabou revelando coisas sobre você ligadas a opiniões e valores, o que aparentemente são coisas com as quais não se brinca e que ninguém vai imaginar que você está utilizando aquilo com terceiras intenções. É por isso que funciona. Aí quando você mostra aos outros uma coisa que na realidade não faz a menor diferença para você, ou mesmo que você não esteja interessado nela, aí os seus inimigos vão calcular tudo errado e vão acabar perdendo o mundo. Tem uma outra ferramenta que é muito utilizada nas guerras, que é a falsa sinceridade. O objetivo é confundir sinceridade com honestidade. As pessoas querem e até precisam acreditar na honestidade de quem está próximo. Enquanto quem está próximo passa aquela impressão de que acredita naquilo que diz, as palavras dessa pessoa ganham um peso impressionante. Por isso eu vou concluir esse comentário, lembrando que nessa guerra, como eu já disse anteriormente, não há santos nem demônios. Antes de acreditar numa das muitas versões sobre esse conflito, que foi iniciado pela Rússia e que está aí vitimando pessoas inocentes, a gente precisa saber que os maiores impostores costumam fazer de tudo para colocar embaixo do tapete as suas virtudes traiçoeiras. Eles adoram passar a imagem de pessoa honesta com relação a uma determinada causa para disfarçar a sua desonestidade em relação a outras. E nesse rol aí a gente pode incluir o Putin, o Biden, o Macron e outros líderes mundiais. Quando alguém ainda escrupuloso costuma utilizar a honestidade como uma isca, apenas como uma isca. E aqui no Brasil isso fica muito claro quando a gente vê o que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão fazendo com o presidente da República e, consequentemente, com o país. Legenda Adriana Zanotto